Ai mina, ai mina que são bravas Se liga só no naipe dessas mina forgar de camaro alto e capitivo Mas quando chega o final de semana pesada de kit ouro e muita grana Bota um puma de esquina o pé, que delícia de mulher Tem Air Max, Fleck Jack, tem Lulu e também tem Juliette Bolsa da Louis Vuitton, vermelho com pin no batom Chama os amigos, bate no rádio, bate em repom Olha que convite bacana, show da MC Nego Blue Desce pra bachada, sobe pra sampa, reciclo, sopa cabana Só tem as mente blindada, vagabundo não entende nada Joga o chá, joga o cabelo, fica a dama de vermelho Essa gata eu vive primeiro, ela pisca e me manda beijo E pra completar, ela me chama de meu nego Perfume é o 212, tem Armani também, Big Blue É com verde, show de cabana, haha Aí fica bacana, deixa elas passar Deixa elas passar Essa é a mina ziga da balada, olha como as novinha tá Deixa elas passar, deixa elas dançar Camarote já tá reservado, whisky, Red Bull Elas manda buscar, deixa elas passar Deixa elas dançar Elas vem toda chica, elegante, fina no bumbum, dondinha pra dançar Deixa elas passar, deixa elas dançar Ela deixa os moleque maluco, se tiver solteira chama pra dançar Ai mina, ai mina que são bravas Se liga só no neve dessas mina forga de camaro alto e capitivo Mas quando chega o final de semana pesada de kit ou de muita grana Bota um pomade aqui no pé, que delícia de mulher Tem Air Max, Black Jack, tem Lului também tem Juliette Bolsa da Louis Vuitton, vermelho com pinho batom Chama os amigos, bate no rádio, no bairro tem replão Olha que convite bacana, show de MC, nego, puro Desce pra baixada, sobe pra sampa, reciclo, sopa a cabana Tchau